A minha expectativa era de primeiro aproveitar essa oportunidade aqui em Goiânia para conhecer o Miguel e saber se realmente ele era a pessoa que eu imaginava pela internet. Isso foi realmente uma surpresa muito boa porque superou as expectativas. O segundo ponto é que eu observei e entendi que pudesse ser uma oportunidade de conhecer pessoas que estivessem na mesma situação que eu, passando pelos mesmos problemas que a gente está enfrentando. Então isso também foi bom, porque eu encontrei muitas pessoas que estão no mesmo barco, vamos falar assim. E o terceiro motivo que me trouxe foi a questão da metodologia, entender um pouco como é que é essa metodologia de gestão que o Miguel trabalha para ver o que eu consigo aprender e aproveitar no meu negócio. Então esses foram os três motivos que me fizeram vir até o Miguel. Eu já conhecia ele pelo Beef Point e tudo, mas há uns 3, 4 anos atrás eu assisti um programa dele de entrevistas com pessoas e o que me chamou a atenção foi que as perguntas que ele fazia nessa entrevista eram sempre muito inteligentes, eram muito profundas. Aí ele fazia uma pergunta e o cara passava 15 minutos respondendo a pergunta e só com informação interessante. Então assim, me chamou a atenção que a forma como ele questionava a pessoa a respeito do negócio fazia eu me colocar no mesmo lugar que esse entrevistado e pensar sobre o meu negócio de uma forma muito diferente. Isso me chamou a atenção e então daí em diante eu passei a seguir o Miguel. Indiscutivelmente foi esse ano o melhor investimento que eu fiz com relação, não a dinheiro, mas com relação a tempo. Acho que o retorno sobre o investimento nesse caso aí foi super satisfatório. Foi o que ele comentou, nem se a gente tivesse chegado para ele e falasse ó, não aprendi nada, mas sei como aplicar muita coisa agora, para ele seria importante. E para mim foi bem isso. Além de eu aprender muito, eu vejo que agora eu consigo aplicar tudo o que eu aprendi de uma forma muito prática, muito simples e consigo, além de aplicar, consigo agora saber como medir. Então, acho que foi bacana demais nesse sentido também.